As tretas envolvendo o chat de BT e a inteligência artificial acabou de começar. A Itália acabou de proibir, pelo menos por alguns dias, o uso do chat de BT em território nacional e também tem o Elon Musk aí encabeçando uma campanha para dar uma pausa, pelo menos de seis meses no desenvolvimento de qualquer inteligência artificial. What's up people? Fabrício Juniqui, sou consultor de marketing digital e adoro falar de tecnologia e hoje a gente vai falar um pouquinho de todo esse reboliço que está dando em volta das inteligências artificiais. Dentro do marketing digital, que é a área que eu atuo, está atingindo muita coisa. A gente está deixando de contratar muita gente e muita gente que estava contratado está perdendo emprego. Isso que eu estou falando não é para o futuro, é coisa que está acontecendo agora. E não é só o marketing digital, muitos setores estão sendo afetados. Por exemplo, os que mais estão mencionando agora são os advogados e as áreas de administração. E tem vários outros trabalhos, como por exemplo, tradutor, relator, assistente virtual, assistente de dados, telemarketing, bibliotecário, relações públicas, nutricionista, corretor de seguros, contador, suporte técnico, social media. Tem tanta profissão sendo ameaçadas agora que já está dando um grande problema. E o Elon Musk entrou com o Instituto do Futuro da Vida, que é uma instituição que ele fundou e tem mais de 1.500 assinaturas pedindo para que todo mundo pare de elaborar, pare de investir no avanço da inteligência artificial pelo menos por seis meses. Para que dê tempo de criar regras, para que a inteligência artificial não crie um impacto monstruoso no planeta. Porque o impacto da rede social, do chat de ABT, já existe, já está acontecendo, é coisa do presente, já está rolando. Não tem como parar. E de um lado tem eles pedindo para parar e de outro tem as empresas que estão investindo em inteligência artificial que não vão querer parar para alguém colocar a regra no que elas podem fazer ou não. Mas nessa carta eles pedem para que, caso as empresas não parem, os governos entrem em contato e proíba e façam o que for preciso para parar o avanço das inteligências artificiais. Eu tento convidar as pessoas a desculpar, a desculpar, a desculpar AI, a desculpar AI. Isso foi futeu. Eu tento por anos, talvez eles vão. Mas agora eles não têm. Eu acho que as pessoas não... Normalmente, a forma que as regulações funcionam é muito lento, muito lento. Para você ter ideia o quanto que isso é sério, a própria OpenAI, que é a fundadora ali, a criadora do chat de ABT, ela acredita, ela tem uma carta lá no site deles mostrando que até 80% das profissões que existem no mundo hoje elas vão estar, de alguma forma, automatizadas usando inteligência artificial. O que você acha? Vai ser uma Skynet, ela é igual um exterminador do futuro? Ou vai ser só um exterminador de trabalhos mesmo? Mas põe aqui no teu comentário. Vamos conversar um pouquinho sobre como que você está vendo isso. Porque, de fato, a gente está passando uma revolução. Não tem como parar, não tem como voltar atrás. E daqui para frente, a gente tem que tentar manusear isso da melhor forma possível para que o estrago seja o menor possível. Mas tem muita coisa boa que a inteligência artificial traz para a gente, que a gente vai poder aproveitar. E os trabalhos que mais são citados são de advogados e do setor administrativo, que vai ser muito automatizado pela inteligência artificial. É fácil de entender hoje que até os estudos estão sendo ameaçados. Imagina o seguinte, você tem um advogado, você tem um nutricionista, qualquer que seja a faculdade, mesmo que seja de medicina, agora a pessoa tem na palma da mão o chat, que é uma inteligência artificial, que é a inteligência artificial mais inteligente que tem. Imagina que você está conversando com a pessoa mais inteligente, que você pode perguntar qualquer coisa, você pode fazer um TCC, você pode fazer o seu trabalho e mandar para a faculdade, sem de fato estar aprendendo e passando por aquele processo de aprendizado. Eu particularmente acredito que o ensino vai precisar ser reformulado, totalmente reformulado, porque a partir de agora, se continuar do jeito que sempre foi, uma faculdade vai formar um profissional que não sabe nada da matéria que ele ficou lá. Porque a metade de todo o processo da disciplina dele, ele consegue automatizar entregando TCC, fazendo trabalho, fazendo até em live com o celular, ele pergunta, ele tem na palma da mão a pessoa mais inteligente que entende daquele assunto que ele está estudando ali e ainda vai se formar. Então as escolas, as universidades já estão debatendo isso e de fato vai precisar passar por uma reformulação. O chat LGBT, para você ter ideia do quanto que cresceu, ele teve até em janeiro, já tinha mais de 100 milhões de usuários. Ele teve mais de um milhão de usuários, mais rápido que qualquer rede social, mais rápido que Facebook, mais rápido que Instagram. O Instagram levou 40 dias para ter um milhão de usuários e o chat LGBT levou 5 dias. Então é um crescimento muito grande de número de usuários. E a Itália, junto com a Autoridade de Proteção aos Dados da Itália, ela proibiu o uso do chat LGBT, pelo menos por 20 dias, para regulamentar um pouquinho, tentar entender como que o chat LGBT está captando as informações dos usuários e, pelo menos ali, proibir o uso do chat LGBT para criança menor de 13 anos. Então tem muita coisa para se debater nesse assunto. E a Itália foi o país mais radical que tomou uma medida que eu nem sei se tanto assim, se o chat LGBT pega todos esses dados do usuário. Ele não é igual uma rede social que ele capta tudo ali da pessoa. Então hoje, por exemplo, se você for lá e procurar uma pessoa, procurar pelo teu nome, ele não sabe quem é você, porque ele tem os limites do banco de dados dele. E nem todo mundo tem tanta relevância assim para estar lá no banco de dados, apesar de ser muito fácil para a inteligência artificial captar esse tipo de informação. Então eles querem dar uma olhada nisso, cortaram lá pelo menos por 20 dias e vão dar uma olhada para ver o que pode ser feito e tentar entender o que o chat LGBT está fazendo com os dados dos usuários italianos. Então a Itália meteu o pé na porta e mandou parar. Vamos dar um exemplo. O Google é uma das maiores empresas que existe hoje e a gente tem a expressão ali, né? Tudo que a gente quer aprender, a gente fala assim, ah, dá um Google aí que você descobre. Agora eu vou te perguntar, por que você vai dar um Google se você tem no seu celular ali, na palma da tua mão, o cara mais inteligente do mundo, que você pode perguntar qualquer coisa para ele. O Google, quando você entra no Google, você tem lá, você quer saber como trocar um chuveiro. Você vai ter 300 blogs, vídeos, tudo lá ensinando a trocar o chuveiro. O chat LGBT não. Ele já vai te ensinar como trocar o chuveiro, já vai falar quantos fios tem, qual liga onde e vai te ajudar, vai dar uma resposta final. Aí leva para uma outra discussão. Se o chat LGBT tem uma resposta única, a gente não está aberto a ter várias fontes e tirar a nossa própria conclusão. Então eles estão discutindo também que o chat LGBT pode vir trazer falsas informações, que pode vir manipular a massa, mas eu não acredito que seja bem por aí, a não ser que ele seja programado intencionalmente para fazer isso. Porque a intenção do chat LGBT é simular uma mente. Vamos tentar entender assim. O chat LGBT vai simular uma mente. O que essa mente é? Essa mente tem muitos dados, ela sabe sobre quase todos os assuntos e ela vai te ajudar, inclusive, realizar tarefas para vocês. O maior problema aí mesmo é que ela vire o exterminador de trabalhos e tem um impacto imenso na humanidade de forma que fique difícil de voltar atrás. E um dos maiores investidores do chat LGBT é a Microsoft, que já pôs um total prazo de quase 13 bilhões para investir dentro dessa inteligência artificial. Então eles vão colocar inteligência artificial em todos os produtos da Microsoft, no buscador da Microsoft, no sistema Windows, todas as novas versões certamente já vão vir com inteligência artificial e todos os produtos da Microsoft vão estar usando a inteligência artificial, deixando o concorrente Por exemplo, a Microsoft, o buscador da Microsoft nunca conseguiu bater o buscador do Google, que é o Google. O que acontece agora? A Microsoft vai ter inteligência artificial dentro do sistema dela para trazer, roubar um pouquinho dos usuários do Google. E o Google já está correndo atrás para não ficar para trás, porque ele já ficou para trás. E existe aí uma entidade aí nos Estados Unidos que fez um estudo e divulgou que é estimado que 300 milhões de pessoas vão perder o emprego por conta das inteligências artificiais. Agora resta saber quais novas empregos vai existir, quais empregos que não existiam antes e vai começar a existir agora em função da inteligência artificial. Por exemplo, um dos grandes debates do pessoal é que a inteligência artificial ela está lá, é igual a um computador. Ele está aqui, mas ele precisa que eu venha e opere ele. Ele precisa que eu venha e eu converse com ele. Então a inteligência artificial ela tem essa necessidade de ter interação com o ser humano. Ela não é uma coisa que tem autoconsciência, que acorda sabendo o que tem que fazer e nem dorme e vai executando tarefa após tarefa. Então ela vai precisar de um operador, ela vai precisar de uma pessoa que entenda das inteligências artificiais focadas para cada tipo de negócio e vamos rezar porque pode ser a Skynet tomando conta e daqui a pouquinho não vai ter mais nada no mundo que não tenha inteligência artificial. E eu acho que a gente já está perto disso porque eles estão colocando inteligência artificial em tudo e eu estou doido para a minha Alexa ter uma inteligência artificial para que eu converse com ela não no nível que eu converso com a Alexa hoje mas que eu converse com qualquer assunto e eu peço para ela escrever um e-mail igual eu fiz com o chat de ABT. Eu dei os parâmetros que precisava estar no e-mail e o chat de ABT me deu o e-mail formulado para pegar e mandar. Então ela executa esse tipo de tarefa. E lógico que vira uma guerra mundial aí e a gente não pode esquecer que a China sempre teve mais avançada em tudo isso e a gente não está ouvindo falar nada muito delas da China nesse momento mas a China já declarou que até 2030 isso já tem um tempinho ela declarou que até 2030 ela vai dominar o mercado de inteligência artificial no mundo. Então ela já tem um plano que já está sendo executado há muito tempo só não está sendo tão divulgado igual o chat de ABT foi que chegou para o mundo e qualquer pessoa pode usar. então os projetos da China ainda estão lá guardados dentro das gavetas e ela vai vir em algum momento grande ela vai vir grande ela não vai vir brincando. E fique esperto vamos colocar a inteligência artificial para trabalhar a nosso favor e de forma consciente. Senhoras e senhores obrigado por hoje era só e tchau tchau.